Olá investidor, meu nome é Wagner Cartano, começamos agora um cenário em vídeo, repetindo o que nós fizemos ontem, vou me posicionar aqui com o pregão em andamento e depois a noite teremos normalmente o radar. Convido a todos para compartilharem os vídeos, deixarem o like e também participarem ali da área de comentários. Para quem quiser ter contato comigo na parte da manhã também eu tenho o informe cenário que eu já distribuo desde 2014, hoje ele atinge quase 90 mil pessoas, então é só colocar o nome e e-mail aqui no nosso site toptraders.com.br. Pessoal, nós temos uma manhã turbulenta aqui no Brasil novamente, no exterior a gente teve queda generalizada na Ásia, mas nada fora dos padrões, o problema ele continua sendo específico aqui no Brasil, na Europa uma leve queda, por exemplo as bolsas que eu mais acompanho como o FTSE na Inglaterra caindo 0,11, DAX caindo 0,20, França caindo 0,10. E se a gente for estudar aqui as bolsas norte-americanas, movimento normal, também nada fora dos padrões, os próprios títulos da dívida americana estão dentro de um padrão aceitável também. E nós temos por exemplo aqui S&P praticamente estável, Dow Jones 0,13 de queda, Nasdaq 0,18 e o petróleo também praticamente de lado 0,17 de baixa. Curiosamente o EWZ está subindo porque ele é inversamente proporcional ao dólar e nós temos uma manhã aqui que o dólar está caindo 2,70 e mesmo assim o nosso mercado começou animado, ele tinha fechado 74,050, ele chegou a bater 74,115, mas ele não consolidou. Então o que a gente tem de leitura aqui para o mercado doméstico? Então vamos lá, eu vou trazer os gráficos aqui para a tela. E aí o complicado né pessoal, que os homebrokers nesse momento eles travam também, acaba tendo uma série de dificuldades porque o volume tem sido muito forte. Então o investidor acaba tendo N variáveis, muitas vezes contrárias. Bom, o Ibovespa, observando aqui na tela, ontem ele veio até a região, vamos estabilizar aqui a imagem, ele veio perto aqui de 71 mil pontos né, deixou uma longa sombra inferior e hoje a gente tem uma queda dentro do espaço que esse candle trabalhou. Eu vejo a região aqui como oportunidade, em vários ativos, nós temos quedas generalizadas, eu acho que vários setores estão interessantes, não existe por exemplo um setor hoje que não tenha ativos em condições de risco retorno, de custo benefício favoráveis. Observando o dólar, aqui na tela nós temos um teste do topo anterior, que é o 3791, eu acho que o 3791 é o divisor de água, se esse ponto for violado eu projetaria um retorno até 3700 aproximadamente e se ele for respeitado o dólar pode sim retomar aí o seu movimento autista. Esse movimento foi causado pela intervenção do Banco Central, eu tinha comentado ontem que nós tínhamos já um ombro cabeça a ombro aqui no dólar né, no 30 minutos dá pra ver bem esse ombro cabeça a ombro e veja que essa LTA ela é um ponto importante aqui pra quem opera dólar também, a perda dela poderia trazer o dólar bem abaixo dos preços, tem um gap aqui de repente pra pra atrair as cotações né, então são possibilidades aí. E é interessante notar também que nós temos um, no 30 minutos dá pra ver bem aqui né, nós temos um ombro cabeça a ombro né, circulando aqui, vou colocar 3 elipses aqui pra gente ter essa área aqui bem delimitada né, aqui seria o primeiro ombro. né, então ontem os gráficos já tinham, mas aí a venda boa era ontem né pessoal, na verdade pra quem vendeu ontem nesse momento com quase 3% de queda já era pra realizar lucro né, então e era uma venda bem ousada. algumas pessoas que venderam, que entraram em contato comigo, eu falei eu acho que amanhã você vai realizar perto da LTA porque eu acho que no mínimo esse ponto vai testar, testou, aqui seria a ponto de quem vendeu sair, mas é claro que a perda da LTA coloca o dólar num território vendedor e aí acho que as coisas poderiam mudar aí no curto prazo. interessante pra quem opera a bolsa também, que um dólar em queda poderia ser sinônimo de entrada de investimentos e tal e a bolsa realmente firmar um fundo. Aquele estudo que eu faço dos investidores estrangeiros né, é algo muito curioso pessoal, eu tô na bolsa já desde 2002 né, eu vou completar agora em outubro 16 anos, eu nunca vi uma movimentação dessa no índice futuro, nem em crises e nem em momentos de formação de fundo né, simplesmente no dia 25 de maio eles estavam vendidos em 10.003 contratos e agora no dia 7 do 6 né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pregões depois, eles estão comprados em 84.789 né, é algo muito relevante né, tem vencimento na quarta-feira, a impressão que passa, é que realmente nós vamos marcar um fundo mesmo com essa volatilidade, com a queda intradiária e geralmente o movimento dos estrangeiros eles começam no futuro, depois vai pro mercado à vista, infelizmente o mercado à vista tem delay, mas se a gente for ver aqui por exemplo, a gente tá no dia 8 de junho né, eles estavam muito vendidos também no mercado à vista e no dia 5 eles passaram a estar comprados, o dia 5 foi a terça-feira, então assim, eles estavam também vendidos, no Ibovespa à vista, que eu tô mostrando agora, no dia 5 pelo menos eles, eles terminaram o pregão, eu não sei o que eles fizeram no dia 6 e 7 né, mas no dia 5, depois de um longo período vendidos, eles amanheceram aqui comprados né, então é um momento bem complexo, eu particularmente acho, é aquela história que eu comentei ontem né, eu posso tá certo, posso tá errado, mas eu acho que é um momento de oportunidade, como eu achava que era no início de 2016, quando teve aquela crise lá na China né, as bolsas de lá despencando e como eu achei que era na quinta-feira negra né, o BOVA11 encontrou, ele buscou aqui a região de fundo de novembro e dezembro, é um ponto muito importante também, vamos ver como é que ele fecha hoje, como é que ele reage aqui no intraday né, é bom lembrar pessoal, que simplesmente no dia 16 do 5 né, há 3 semanas atrás, o BOVA11 tava praticamente na máxima histórica, perto de 84 aqui, então, muitas vezes o investidor ele acha que a bolsa tá cara, ou ele compra lá em cima, achando que ele tá comprando tendência, na minha visão, esses movimentos que são eventos de cauda né, inesperado, na minha visão eles são oportunidades né, então nas bolsas de fora não vou nem olhar, porque tá tudo normal, e aqui no índice futuro ele negociando a 72,350, na minha visão é oportunidade, tá bem na banda de Bollinger aqui inferior, tá mantendo a mínima de ontem sob controle, a gente pode até traçá-la aqui e deixar na imagem ó, ontem depois que a gente fez aquele vídeo ali, o mercado subiu bem né, foi, falei, putz, eu vou fazer hoje também que pode de repente auxiliar o pessoal que tá mais, e contem comigo aí nesses momentos de turbulência, sempre que precisar eu vou tá aqui com vocês, então a 71,060 ao ponto, é o mínimo aí que eu posso fazer, nós somos uma comunidade, aí o que eu puder fazer que tiver o meu alcance pessoal, não sempre me coloco aqui né, e de repente acaba sendo útil pra alguns aí, pra passar uma informação bacana, então esse gap aqui foi fechado, o mercado trabalha justamente aqui na boca do gap, e eu vejo esse recuo intraday como oportunidade de compra, o ajuste de ontem particularmente, ele foi a 73,857, eu sou bem sempre sincero, transparente e direto, na minha visão vai ajustar a favor dos comprados ontem, vai ter uma recuperação, o mercado pra mim fecha e ajusta acima de 74 mil pontos. E pra finalizar aqui, eu vou dar uma olhada aqui no intraday né, um gráfico de 30 minutos, que eu gosto muito aqui de utilizar, eu tracei aqui um possível pivô de alta, só que nesse caso aqui nós teríamos que mudar pra cá né, o segundo fundo, e é interessante que eu trabalhei aqui com fibonacci né, entre o fundo e o topo formado hoje na abertura né, então eu acredito que o mercado respeite esse patamar, e que nós tenhamos um ajuste positivo ainda na sessão de hoje, ok? Eu espero que tenha ajudado aí pessoal, entre o que comprar, se você sair rasgando aí uma ação de siderurgia, de varejo, de banco, de praticamente, a não ser os setores que subiram muito, que estavam atrelados ao dólar, que eu não sei até que ponto eles não vão corrigir mais, mas siderurgia, varejo, ações ligadas a metais, meios de pagamento, setor elétrico, tá tudo em liquidação, inclusive eu comecei a fazer o vídeo aqui, o mercado tava 72,200, ele já tá 72,600 e pouco, já subiu 400 pontos aí, mas ainda, na minha opinião, ele sobe mais e fecha o dia positivo. Espero que tenha contribuído, um bom pregão a todos pessoal, lembrem que em dezembro também tinha um cenário de caos, e o mercado subiu fortemente, nós adiantamos aquele movimento de dezembro também, pra quem acompanha o meu trabalho sabe, eu entendia esse movimento de dezembro como sendo, foi mais um ponto crítico que a gente se posicionou, como sendo uma acumulação de preços, né, então até pouco tempo meu grupo tava vendido, eu tava vendido também, mas agora nós somos compradores, e entendemos o momento como liquidação e oportunidade, ok? Então, eu vou deixar a descrição do vídeo pra quem quiser assinar o cenário, se puder deixar o like, compartilhar, eu fico grato porque o nosso trabalho chega ao maior número de pessoas. Um forte abraço aí a vocês, um bom pregão, estaremos juntos mais tarde no Radar. Valeu!